Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Primeiramente quero agradecer aos novos inscritos, sejam bem-vindos. O Thiago Silva, manda um alô para nós do interior do Ceará. Falou galera, os cearense sempre ligados aí no nosso canal. Também mandando aquele forte abraço para o Ismael Souza. Parabéns Calango pelos vídeos, gosto muito dos replays. Manda um alô para Mauá São Paulo, a galera de Mauá aí acompanhando o nosso trabalho. Vamos aos jogos agora galera, Kula vs Jarbas. Um forte abraço, deixa aquele like e é no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Tchau. 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 O Romildo Rodrigues Bacana demais Calango Parabéns pela edição dos vídeos Um forte abraço Romildo Também o José Medeiros Como esse replay ficou legal Obrigado José Sempre inovando para melhorar a qualidade Um forte abraço Obrigado José Obrigado. 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 Vamos ver mais uma mensagem de um inscrito, o Aparecido Rocha, cada vez os vídeos estão melhores, parabéns, muito obrigado Aparecido, estamos sempre aí trazendo inovações para vocês. Obrigado. 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 Essa merece o replay, bem matada, bola de longe no tiro, Jarbas acertou o braço. Obrigado. É pessoal, mas o Kula também está num bom dia, matando e posicionando bem a bola branca. Bela tacada. É isso aí galera, fim de jogo, era quem fizesse 4, 500, o Kula estava levando uma para escolher. Valeu galera, não esquece de deixar aquele like bacana, um forte abraço e até mais.